Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, vença hoje. Vença amanhã. E vença para sempre. Emmanuel. Emmanuel. É um novo amanhecer. Vamos dar uma belíssima salva de palmas para Jesus Cristo. Dê um grito de júbilo para Deus Todo-Poderoso. Dê a Ele todo louvor. Todo louvor, todo louvor, todo louvor. Obrigada, Senhor. Pai, toma o teu lugar. Espírito do Deus vivo, tome o teu lugar. Pedimos a tua misericórdia. Pedimos o teu favor. Pedimos as mudanças que vêm de ti. Deus Todo-Poderoso. Habita nessa arena hoje, em nome de Jesus Cristo. Pai, toquem dos seus filhos de uma maneira especial hoje, em nome de Jesus Cristo. Libere o seu fardo. Dê-lhes alegria. Dê-lhes paz. Dê-lhes glória. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Por favor, podem se sentar. Nós estamos aqui de novo. Nós estamos aqui de novo. Lord, nós estamos aqui de novo. Obrigada, Senhor. Senhor, é hora da palavra de Deus. Sabemos que Deus não faz nada sem a palavra. Você está aqui nesse momento porque a palavra de Deus diz venha. E porque você veio, você será abençoado. Você será curado. Você será liberto. Você será livre. Em nome de Jesus Cristo. Faça da palavra de Deus o padrão para a sua vida. Diga ao seu vizinho, faça da palavra de Deus o padrão para a sua vida. Porque Deus não faz nada sem a sua palavra. Telespectadores em todo o mundo. Onde quer que você esteja se conectando conosco agora? Na misericórdia de Deus, você não está excluído. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aqui está a palavra de Deus no livro de Romanos 10, 13, que diz Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa que o evangelho da fé está aberto para todos? Quer você seja ignorante, você seja destruído, você seja educado, não educado, a palavra é para você. Como filho de Deus, povo da graça, cristãos, uma boa vida foi estabelecida diante de nós. Uma vida bela foi estabelecida diante de você. E isso é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Obedecendo a Ele e confiando a sua vida e o seu ser a Ele em todas as situações e circunstâncias. Obedecer a Deus a princípio pode parecer difícil, até que você perceba que tudo o que Ele está pedindo de você é para o seu bem. O que fará a sua vida ser livre e completa? Obedecer a Deus a princípio pode parecer difícil, até que você perceba que tudo o que Ele está pedindo de você é para o seu bem. O que fará a sua vida ser livre e completa? Desde o início, o resultado da desobediência à palavra de Deus é a maior causa de dor, sofrimento, destruição e morte agora e para sempre. Mas uma boa vida foi colocada à sua frente. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Essa é a sua alegria. Essa é a sua vitória. Essa é a sua autoridade sobre Satanás. E Satanás está ciente disso. Sim, está ciente disso. Então, ele luta a cada segundo, a cada momento, para te tirar, para te tomar das mãos do seu pastor, para te arrancar do seu guia. nossa mensagem hoje é nossa autoridade sobre Satanás. Repitam comigo, nossa autoridade sobre Satanás. Nossa autoridade sobre Satanás. E o texto base para essa mensagem será tirado das escrituras no livro de Deuteronômio. A Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao 9. E também no capítulo 30, do versículo 15 ao 20. E conforme lemos, não hesite em dizer amém. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os frutos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Serás abençoado ao entrar e ao sair. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos e os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. E agora o capítulo 30, verso 15 ao 20. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Amém! Serás abençoado na cidade e serás abençoado no campo. O fruto do seu ventre será abençoado. O teu cesto e a tua maçadeira serão abençoados. Será abençoado ao entrar e ao sair. O Deus Todo-Poderoso abençoará as tuas reservas e tudo o que colocares em suas mãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Que garantia de bênção que há na obediência à Palavra de Deus. Podemos ousadamente dizer amém a todas essas promessas. Podemos graciosamente dizer amém, alegremente dizer amém a elas, porque são tão certas quanto o nascer do sol. Você poderá relaxar nos preciosos braços de Deus, sabendo que Ele não o deixará sem vitória. Deus não o deixará sem sucesso. Ele não o deixará sem bênçãos. Vamos ouvir isso. Se você desviar o seu coração e não estiver em obediência, se afastar e adorar outros deuses, eu decreto a você nesse dia. Eu decreto a você nesse dia e você certamente será destruído. Isso é a ira de Deus. A ira de Deus. Que você não me enfrente a ira de Deus. Que você não enfrente a ira de Deus. Que sua geração não enfrente a ira de Deus. Amém? Alguém diga, escolha a vida ou morte. Eu escolho a vida em vez da morte. Eu escolho a paz em vez da guerra. Fale mais alto. Você está fazendo a sua escolha. Eu escolho a vida em vez da morte. Eu escolho a paz em vez da guerra. Eu escolho bênçãos em vez de maldições. Eu escolho prosperidade em vez de falta. Eu escolho a luz em vez das trevas. Eu escolho boa saúde em vez da doença. Eu escolho liberdade em vez de escravidão. Essa é a minha escolha. Essa é a minha escolha. Essa é a minha escolha. E o meu desejo para você hoje é que você escolha a vida em vez da morte. Escolho a bondade em vez da maldade. Escolho a luz em vez das trevas. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Escolher a luz em vez da morte. Não é a morte física. Não é a morte física. Mas a vida sem propósito. A vida sem esperança. A vida sem futuro. É uma vida sem sentido. Isso é morte. A partir da passagem que lemos, você concordará comigo que todos nós temos escolhas a fazer. Ninguém escapa disso. Você tem uma escolha a fazer. E a decisão que você tomar trará a vida que você vive. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus, povo da graça, cristão. E receberá uma vida abundante com a bondade de Deus. Você receberá o quê? Uma vida cheia da bondade de Deus, da fé de Deus. Da grandeza de Deus. Escolhendo a vida. Apenas escolhendo a vida. E respondendo a Deus. Em amor. Em fé. E em obediência. Uma boa vida foi estabelecida diante de você hoje. Jesus Cristo veio para que você tenha a vida e a vida em abundância. Essa é a sua autoridade sobre Satanás. Desde a queda do homem, só houve um caminho para o céu. Só houve um caminho para o céu. Então, faça desse caminho o seu caminho. Diga ao seu vizinho. Faça desse caminho o seu caminho. Faça desse caminho o seu caminho. Jesus Cristo é o caminho. Não um caminho. Embora haja muitos caminhos que pareçam certos para os homens, mas eles levam à destruição. Faça de Jesus Cristo o seu caminho. Faça de Jesus Cristo o seu caminho. Guarde o seu coração. Pois se o seu coração não está pensando em fé, está pensando em dúvida. Seu coração nunca está livre de pensamentos. Você ama o Senhor, teu Deus, com toda a tua mente, com tudo o que você tem? Ouça-o. Agarra-te a Ele. Essa é a instrução. Ame o Senhor, teu Deus, com tudo o que tens, com todo o teu coração, mente e alma. Ouça a sua voz. E agarra-te a Ele. Agarre-se a Ele. E não mude isso no dia seguinte. Não mude sua confissão no dia seguinte. Não mude de ideia no dia seguinte. Quando as coisas vão bem, Jesus é bendito ao Senhor. Quando as coisas ficam ruins, maldito é o Senhor. Não. Não mude sua confissão no dia seguinte. Jesus Cristo é o Senhor. Agarre-se a Ele. Agarre-se a Deus. Em cada situação, em todas as circunstâncias. Mesmo quando essas provas te persuadem a mudar, agarre-se a Deus. Qualquer coisa que você ama mais do que o Deus Todo-Poderoso se torna seu Deus. Qualquer coisa que você ame mais do que o Deus Todo-Poderoso se torna seu Deus. Qualquer voz que você ouça e obedeça, além da voz do Espírito Santo dentro de você, instruindo, guiando, dirigindo você, torna-se seu Deus. torna-se seu Deus. Qualquer poder ao qual você se agarra, ao qual você se apega, além do poder do Altíssimo, torna-se seu Deus. Isso é um intruso. A Bíblia nos faz entender no livro de Gênesis 2. que, desde o início, uma boa vida foi estabelecida para o homem. Obedecer a Deus trará vida. Boa vida para você. Bençãos de Deus para você. Obedeça a instrução de Deus. Mas o que acontece desde o início? O homem tem sido aprisionado em desobediência. O homem tem sido aprisionado em desobediência, estabelecendo sua própria vontade, indo contra a vontade de Deus, estabelecendo seu próprio desejo. contra o desejo de Deus. O homem tem sido aprisionado em desobediência. E por essa razão, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo no Jardim do Éden. Tudo foi estabelecido diante dele. Toda a vida boa que Deus criou foi estabelecida diante dele. Você tem liberdade. e você é livre para ter tudo. Mas o homem ouviu a um falso Deus. O mesmo que buscam hoje, e mesmo que vejam a luz, não reconhece seu erro. O homem ouviu a um falso Deus e hoje vive nas trevas, perdendo tudo, perdendo tudo, desobedecendo a Deus. Obedeça a voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi dado uma instrução, Adão. Não faça isso como prova de obediência e também do quê? Uma prova de sua vida eterna que estava segurada mediante a sua obediência. mas porque o homem estabeleceu sua própria vontade contra a vontade de Deus, ele perdeu tudo desde o início. O homem é pecador. E isso foi mostrado por sua primeira ação no livro de Gênesis 3, 9. Onde você está? Foi a pergunta. Uma pergunta simples feita por Deus. Onde você está? Uma oportunidade para dizer estou aqui. Estou arrependido. Mas não. Eu te ouvi no jardim. Eu te ouvi no jardim. Eu estava com medo porque eu estava nu. Essa foi a resposta do homem. No jardim. Eu estava nu. Nu. Sem lar. Perdido. Vazio. Sem esperança é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição de hoje de todo aquele que não crê. Eu estava vazio. Nu. O estado atual de todo aquele que não crê. Que Cristo veio para vestir sua vergonha. Vestir sua culpa. Preencher seu vazio. Dar-lhe uma nova vida. Dar-lhe um novo começo. Torná-lo digno. E hoje ele continua chamando. Onde está você? Cristo está chamando. Onde está você? Deus te ama. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com tudo que diz respeito a você. Então, gentilmente, diga, estou aqui para ti, Senhor. Diga, estou aqui para ti, Senhor. Eu te ouvi em meu coração. Eu te ouvi em meu coração. Eu quero ser cheio do teu amor e da tua graça. Você não ouve Deus do jardim novamente. Ele vive em seu coração. Ele habita em seu coração. Diga, estou aqui para ti, Senhor. Estou aqui para ti, Senhor. Porque eu te ouvi em meu coração. Eu quero ser cheio do teu amor e graça. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Adão teve uma segunda chance. Uma segunda chance foi dada a ele, como a todos nós hoje. Você sabe, seguimos nossos caminhos. Muitos caminhos que parecem certos para nós. Mas buscamos e vagamos nas trevas. agora Adão tem uma segunda chance de dizer, me perdoe. O Senhor pergunta, quem te disse que estavas nu? Quem te disse que estás nu? Como disse que estás nu? Mas por causa da sua relutância em admitir sua má conduta, aceitar responsabilidades. Sua relutância em admitir sua má conduta, aceitar suas responsabilidades. esqueceram tudo. Escolhendo seus próprios caminhos, seus próprios caminhos de rebelião, desculpas. Então, causaram a morte. A Bíblia nos faz entender no livro de Romanos 5,12 que através de um homem, só um homem, o pecado entrou no mundo e a morte através do pecado. E a morte se espalhou para todo o homem porque todos pecaram. No versículo 19, há esperança para nós. Temos esperança. Diz que através da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores e através da obediência de um, muitos serão feitos justos. Através de Cristo, você é reconciliado de volta a Deus. Nós somos reconciliados de volta a Deus e por essa reconciliação, você se torna um homem criado para estar em unidade com Deus. em termos de amor, fidelidade, bondade, paciência, autocontrole e coisas do gênero. Por meio dessa reconciliação, você se torna um homem criado para planejar, agir, governar, mover-se, ver as coisas da maneira como Deus as vê. A palavra de Deus no livro de Mateus 5, versículo 5, abordou profundamente sobre como é a vida cristã e como vivê-la. Muito foi dito sobre a sua vida cristã e como vivê-la. Jesus Cristo esclarece o que significa escolher a vida. Ele esclarece o que significa escolher a vida. Mas você não pode escolher a vida por si só. Ninguém pode escolher a vida por si só sem a ajuda do Espírito Santo residente dentro de você. Quero que olhemos a Bíblia no livro de Mateus 5. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus 5. Mateus 5, do versículo 29 ao 30. Se o seu olho direito o induzir a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. e se sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Esta é uma instrução para você. Esta instrução foi feita para você desmembrar o seu corpo? Esta instrução na Bíblia, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. Tua mão direita te faz pecar, corte-a. Tua perna, corte-a. Esta instrução foi feita para você desmembrar o seu corpo? Não. Cristo está apenas te pedindo para você parar de fazer do seu jeito. Pare de fazer do seu jeito e arrumar desculpas. Escolha a vida em vez da morte. Escolha a bondade em vez da maldade. Escolha a fidelidade em vez da infidelidade. Escolha a obediência em vez da desobediência. Isso é o que ele está dizendo. Não é apenas o seu olho e mão que fazem você pecar. Não é apenas o seu olho e mão que fazem você pecar, mas o seu coração, a sua conversa. O livro de Provérbios 18, 21, diz Na tua língua há o quê? Vida e morte. Na tua língua há vida e morte. E para aqueles que amam falar, mesmo quando suas opiniões não são solicitadas, eles gostam de falar. Blá, blá, blá. Gostam de falar. Conversas tolas. A Bíblia diz que colherão as consequências. Olherão as consequências. Escolha o caminho da vida. Escolha o caminho da luz. Escolha o caminho da bondade. Escolha o caminho da fidelidade. Escolha o caminho da paz. Você não pode escolher a vida sem ter uma mudança de coração. Ninguém pode escolher a vida sem ter uma mudança total de coração. Isso é o que a Bíblia no livro de Deuteronômio 30, 16 ordena que você faça. Lá diz, ame o Senhor teu Deus com tudo que tens. Ande em obediência com Ele. Se você afirma amar a Deus, conhecê-Lo. Ir à igreja. ame o Senhor teu Deus. Ande em obediência com Ele. Sem obediência, ninguém pode andar com Deus. Ninguém pode andar com Deus fielmente. Quando você crê em Cristo Jesus e o recebe em sua vida, Ele faz de você parte da vida dEle. Parte dEle, sua propriedade. Te dando o Espírito da verdade, o Espírito da vida, tornando você um filho. E quando o Espírito Santo reside em você, Ele faz isso te ajudando, te ajudando a construir um caráter santo, uma boa vida, a entender e fazer as coisas da maneira como Deus faria, a ver as coisas da maneira como Deus as vê. Quando o Espírito Santo reside em você, Ele faz isso te ajudando, te ajudando a superar a luxúria, a natureza pecaminosa que leva os homens à destruição, escolhendo a morte em vez da vida. E assim, meus irmãos, para continuar a escolher a vida, você deve permanecer conectado. Repitam comigo, permaneça conectado. Para escolher vida ao invés da morte, você precisa permanecer conectado. aproveitando a ajuda que já foi providenciada que está disponível. Quando você continuar a fazer isso, você se tornará vitorioso diante da vida, do pecado, e essa será a sua autoridade sobre Satanás. Essa será a sua autoridade, sua vitória sobre Satanás. a palavra de Deus no livro de João 10,10 diz que Cristo veio para dar vida e dá-la em abundância. A Satanás veio para matar, roubar e destruir. Sua missão no Jardim do Éden não mudou. A missão dele não mudou. Satanás é um tentador. Mas Cristo conhece cada uma de suas artimanhas. Ele é um tentador, é um assassino, mas seu libertador conhece sua intenção. Satanás é um mentiroso e pai de todas as mentiras. Então, diga a ele hoje para parar de acusar você. Repitam comigo, Satanás, pare de me acusar. Satanás, pare de me acusar. Como ele acusa você? Ele o acusa por meio de doenças, dores, aflições e escassez. Você é filho de Deus. Diga a Satanás, pare de me acusar. Satanás, pare de me acusar, porque em Cristo Jesus eu sou uma nova criação. as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Satanás está lutando contra Deus. Ele está em uma guerra com Deus pela vida de cada um que não crê, com o propósito de impedir que cheguem à graça salvadora de Cristo Jesus. E não apenas os que não creem. Mesmo você que crê, mas que não está firme e tem muitos caminhos que parecem certos para você, Satanás luta contra você em sua vida. Uma boa vida foi estabelecida diante de você hoje. pare de estabelecer seu próprio padrão contra o padrão de Deus. Pare de estabelecer sua própria vontade contra a santa vontade de Deus. Continue lembrando a Satanás que ele é um fracassado, que ele é um derrotado. Jesus Cristo o derrotou, então ele não tem o direito de prejudicar você. Porque a palavra de Deus no livro de Lucas 10,19 diz que Deus concedeu a você poder, autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a obra do inimigo, todas e não algumas. Todas as obras do inimigo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma arma forjada contra sua casa prosperará. Nenhuma arma forjada contra o seu país prosperará. Nenhuma arma forjada contra o seu casamento prosperará. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto você continuar a professar a soberania de Deus, a soberania de Cristo Jesus em sua vida. Jesus Cristo disse em sua palavra no livro de João 14, verso 12, aquele que crê fará obras ainda maiores. Aquele que crê obras maiores. Portanto, ter medo de Satanás é insensato e o medo dos demônios é sem sentido. O profeta Tibijóxerus dizia isso e assim é. Como uma rica criança de Deus que você é. Sim, você é. Um filho de Deus. Um filho da graça. Continue a professar. Eu sou um filho de Deus. Nada me arrancará de suas mãos. Como um verdadeiro filho de Deus, você deve reinar sobre todas as circunstâncias. reinar sobre o quê? Sobre todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias estão sujeitas a você como representante de Deus aqui. Então, eu saúdo todos vocês esta manhã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E agora, vocês continuarão a falar. levantando-se contra os seus gigantes. Todo pacto em sua vida que não é de Deus. Todo pacto que não é de Deus em sua vida. Pacto de enfermidade. Pacto de enfermidade. Pacto de aflição. Pacto de miséria. Pacto de decepção. Pacto de atraso. Fora. Vocês pedirão a Deus para remover esse véu. Porque muitos de vocês estão sob um véu. Ao estender a mão, você pode ver a glória de Deus, ver a mesa diante de você, mas não consegue alcançá-la porque tem um véu diante de você, mesmo diante das situações favoráveis. Muitos dirão, alguém prometeu me ajudar, então o que acontece? Porque é um véu diante de você. Você falará a Deus hoje para remover todo o véu. Todo o véu maligno. Todo o véu maligno. Todo o véu de morte. Todo o véu imundo diante de você. Tudo o que está entre você e as promessas de Deus hoje deve ser removido. Porque vocês vieram buscar a face de Deus. Vocês responderam ao chamado. Venham e vocês vieram. Então, tudo o que está entre você e as promessas de Deus hoje comecem a remover agora em nome de Jesus Cristo. Falem com a boca. Há poder em suas bocas. A crença em seu coração é manifestada pela fé que sai da sua boca. Tudo o que está entre você e as promessas de Deus hoje seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Muitos de nós estiveram em uma posição ao longo dos anos. Você esteve lutando. É uma escravidão. É uma escravidão. Uma cadeia. Tudo o que mantém você nessa cadeia que você sabe o que é hoje seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Tudo o que mantém você preso a uma cadeia que você não sabe o que é seja uma maldição familiar, uma maldição ancestral, seja removido hoje em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso os coroará com uma coroa de vida. Os coroará com uma coroa de glória e porá uma mesa diante de vocês. Apenas o amem. Obedeçam a Ele. Andem em obediência. E tudo o que vocês desejam, os desejos do seu coração serão concedidos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Estejam preparados. Estejam preparados. Este é o dia que o Senhor fez. E nós nos alegraremos dele. Porque o Deus dos apóstolos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do profeta Tibi Joshua está vivo. Eu os abençoo. Obrigada, Senhor.